É pessoal, no mato é assim mesmo. Ai, travou agora. Vamos ver se consigo trazer ela. É pessoal, vou ter que dar a volta aí. Aguenta aí, Patricks. Olha aí, moçada. Meu Deus do céu. Essa foi difícil, hein? Olha aí, ó. Olha aí, moçada. Sorte, pessoal, que essa aqui era pequena, porque senão eu não tinha a mínima condição de tirar ela. Rapaz, olha aí, ó. Cara, que lugar fantástico. Pessoal, a gente está aqui na região de Papanduva, Santa Catarina. As terras do parceiro Breno aí, que está abrindo as portas para o canal Soulfish em Brasil. O Breno, inclusive, tem um canal no YouTube também, vou deixar aqui na descrição. Dá uma olhadinha aí, que você vai ver muita traíra aqui da região. E também tem o canal do Pop, que está com a gente, que já é meu parceiro, já pescou comigo, já foi na Amazônia comigo. Então dá uma olhadinha no canal dos dois aí, que vocês vão ver muito peixe aqui na região de Santa Catarina. Beleza? Galera, aqui a gente está um pouco longe, então eu vou arremessar ela, mas isso também não é problema, né? Não tem problema nenhum nisso. Como diz o Johnny, não é concreto, é água. Vai! Vai embora. Vamos lá, vamos atrás de mais. Vamos lá, vamos lá. Mas já? Mas já? Olha aí, pessoal, segundo arremesso do dia. O homem não está para brincar. Já bateu uma traíra, pena que não ficou, hein, galera. Parece que ele veio brincar lá dele. É, acho que eu fiz esses 3 mil quilômetros até aqui de Varde. Olha aí, pessoal. Monsterzinho da matadeira, 70, porque eu estou achando que aqui tem a chance de sair a bruta, viu? Vamos lá, vamos andar de novo lá. Tá na boca. Aí, ó. Aí, Doria. Vai pular. Caraca, não mostrou a cara. Ah, Doria, vem cá. Bateia, bicha, velho. Aí, moçada. A primeira eu perdi de tirar, mas aqui, ó. Segundinha já veio. Olha aí, pessoal. Que bela traíra, hein. Galera, estão bem ativas. Bom, acho que vai ser um dia sensacional de pesca. Vamos lidar com ela bem direitinho aqui, ó. Para tentar preservar ao máximo ela, né? Vamos tirar o frog aqui. Vamos ver se vai sair fácil. Esse aqui é o Monsterzzy. O frog 70, né? A coloração que eu gosto bastante é uma mistura de preto com amarelo ou preto com laranja. Sempre dá muito resultado. Já vamos soltar ela aqui, ó. Essa aqui está pequena ainda para a gente tirar uma foto dela. Vamos soltar ela aqui, ó. Vai lá, minha filha. Vai de bola. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Vamos lá. E eu ia dizer assim, ó. Eu ia falar, tomara que bata uma ali. Que susto que eu levei. Vamos ver se a gente pega ela. Aí, ó. Eu falei que ela pode estar aqui na beirada. Ai, soltou, velho. É, pessoal. Como a gente acha que ela está lá, ela pode estar aqui também. Não deu outra, cara. Pena que não ficou, mas foi bonito. Vamos lá. Vem cá, minha querida. Vem cá, minha querida. Calma aí. Vamos lá. Com cuidado. Vem cá, minha querida. Ah, bichinha. Vamos ver se coloca uma grama aqui, ó. Vamos sujar ela. Aí, ó. Aqui elas têm tratamento VIP, rapaz. Olha aí, pessoal. Falei que ia colocar o frog que eu comecei o dia. Não deu outra. Foi batata. E olha que charutada, cara. E esse monsterzinho é um tendel. Quero quebrar o queixo dela. Falei, vamos lá. Rapaz, olha só. Bateu colocado, como diria o meu cameraman Patrick. Bateu colocado, hein. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Miniatura, mas bateu firme, hein. Vamos soltar ela aqui e já vamos falar do material para vocês. Vem cá. Vai, minha filha. Vem embora. Vamos lá. O câmera ri, né? Isso aqui é o desgraça. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. O material que a gente está usando na pescaria de hoje. Vara Midori. 17 libras, 6,3 de duas partes. É a minha vara oficial para pesca de traíra com frog. E também com isca soft. Carretilha Shotokan. Carretilha fantástica. Carretilha raso. Arremesso longo. Estou usando uma linha Midori também. Essa aqui é uma 0,23. Uma linha que me atende muito bem para essa pescaria. Frogzinho matadeira. Esse aqui é um Monsters e 70. Para mim, hoje, o frog que eu mais gosto de usar disparado. E o líder aqui, eu estou usando um líder realmente bem forte, que é um 0,70. E tem atendido bem. Mas a gente sabe que o líder, né, pessoal, ele se pegar em cheio na traíra, ela tende a cortar. Mesmo sendo 0,70, mas a gente tenta usar o mais grosso possível aí para poder defender o máximo possível do dentro dela. Beleza? Vamos lá? Vamos ver se a gente pega mais uma. Uma chata, né? Uma chata, né? Basma. Tranquilo, só bater essa passada, viu? Três. Dois. Um. Eu já não acredito. É. Tirei da boca dela. Vamos lá, vamos de novo. Vai ser difícil, hein? Vamos ver. Tomara que ela volte, pessoal. Vamos ver. Ó. Ai. Ai, caraca, mano. Ferrou? Ferrou, ferrou. Se vir como é que é, né, galera? Às vezes não pega em cheio no anzol. Estou usando o frog grande agora. Ai, foi bonito, né? Vamos ver se tem outro ali. Pessoal, quando você vai pescar num lago como esse, sempre procure trabalhar nas beiradas, se tiver uma ilha, como é o caso também na ilha. E esses buracos, a traída costuma ficar dentro desses buracos que tem na vegetação. Se o barranco for limpo, ela costuma ficar também encostada no barranco. Então, trabalhe na paralela aqui que é sucesso. Então, vamos ver se tem outro ali. Tchau.